Já precisei dela em várias situações da minha vida pessoal. Já tive um incêndio em casa, já precisei que me abrissem a porta. Esta celebração dos 91 anos da Associação dos Bombeiros Voluntários de Caluz representa ao fim e ao cabo a comemoração de uma história e de uma celebração de quem fundou esta instituição, que é uma referência no Conselho de Sintra, de quem a construiu quer através dos órgãos sociais, quer como sócios, quer aqueles que serviram no corpo de bombeiros e acima de tudo também valorizar aquilo muito que é o espírito desta ligação que há entre a Associação dos Bombeiros Voluntários de Caluz e a própria comunidade, sendo hoje reconhecida por todos aqueles que aqui estiveram para lhe prestar a devida homenagem. Parabéns da parte da Câmara Municipal de Sintra, reforçar que as associações bombeiros do Conselho contam com o apoio da autarquia e acima de tudo desejar que os próximos anos sejam de sucesso no cumprimento da missão de serviço às nossas instituições, às nossas comunidades e aos nossos munícipes. E é sempre com muito gosto e com muito orgulho e com muito carinho que aqui venho festejar os vários aniversários desta associação que eu própria já precisei dela em várias situações da minha vida pessoal. Encerramos as atividades do aniversário e estaremos cá, com muito problema, com mais atividade e seguir aquilo que é a tradição. Depois foram louvados alguns dos elementos, alguns dos elementos que prestaram serviço foi reconhecido aquilo que tinha sido o trabalho efético. Mais um aniversário, é um aniversário com mais força, pela demonstração que houve aqui, inequívoca, não só de associados, mas naturalmente também da presença dos próprios bombeiros e, em especial, de mais 15 elementos que ingressaram no Corpo Bombeiros. E acima de tudo consegue atrair os jovens para as suas fileiras. Obrigado.